Na nota de repúdio, 22 das 45 entidades que participaram da primeira etapa para a escolha do ouvidor externo da Defensoria Pública do Maranhão manifestaram indignação com a última etapa do processo Na nota, ainda é destacada a quantidade de votos da lista tríplice O primeiro lugar recebeu 17 votos, o segundo 14 e o terceiro 8 votos e que a pessoa escolhida foi a menos votada entre as três indicadas e questionaram a representatividade da escolha e a forma como a eleição foi conduzida Se nós somos 11 dentro do conselho, 11 membros, como é que vai aparecer 5 membros para fazer uma eleição? Está irregular, nós temos que seguir o regimento interno da instituição Existe um regimento, existe uma resolução, onde está a lei? Então, bem aí faltou respeito com a sociedade civil e por isso a gente está indignado Em resposta, o defensor público Gabriel Furtado afirma que a escolha respeitou o regimento interno e que o 11º membro do conselho seria o ouvidor externo, que no caso estava sendo escolhido naquela oportunidade O conselho da defensoria pública é composto por 10 eleitores São 11 componentes, você contando o próprio ouvidor, mas o ouvidor não tem voto Dos 10 componentes, estavam presentes 6, sendo que um por meio de videoconferência e é muito comum a gente fazer videoconferência porque nós temos conselheiros em Imperatriz, em Chapadinha e nem sempre eles vêm para cá, é feito por videoconferência Como o voto é presencial, tínhamos 5 habilitados para votar, mas a maioria do conselho estava presente Outro questionamento feito pelas entidades é o poder do voto Minerva Uma vez que Gabriel Furtado estava como defensor público geral em exercício o seu voto deveria ser o de desempate e não o terceiro a ser dado, obedecendo o critério de antiguidade O presidente, ele tem que dar o voto de Minerva, que é o desempate Se os dois empatam, ou os três, então ele vai dar o voto de desempate E ele votou, foi o terceiro a votar E não, bem aí também é outro erro O subdefensor rebate Esse voto de Minerva, que se chama que é o voto de desempate, acontece em processos do conselho São procedimentos administrativos, que não é o caso, é uma eleição Numa democracia, é impensável que o voto de uma pessoa, num processo eleitoral, vale mais do que o voto de outra pessoa As 22 entidades que assinaram a nota de repúdio já acionaram a assessoria jurídica para entrar com o mandado de segurança na vara de interesses difusos e coletivos para suspender os efeitos da eleição que aconteceu na última sexta-feira Eles devem pedir na justiça também que todo o processo para a escolha do ouvidor externo seja refeito dentro dos padrões estabelecidos pelo regimento interno Se existe um regimento, como eu sei que existe, tem como provar Então nós vamos fazer outra eleição Não tenho nada contra os candidatos nenhum, nem quem foi eleito Agora não concordo da maneira que foi feita a eleição Cinco pessoas, cinco candidatos, cinco votantes Se são 11 membros, tinha que ser seis membros a votar